Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado a peia de um rio, as horas se vão sem mudar, são dicas de pescador. Olá amigos pescadores, no episódio dessa semana tem pesca de tilápia gigante na vara de bambu, confiram! Você que gosta de pescar tilápia, prepare-se aí porque hoje o negócio vai ser bravo aqui. Esse cara aqui que está do meu lado sempre falou assim para mim, cara não quero, ui rapaz, quando você vai me levar lá para pegar aquela tilapuna lá? Chegou o dia né cara? Fala a verdade, fazia tempo que você queria vir aqui no antigo Lago Azul, hoje recanto dos gigantes, fazia tempo que você queria pescar os tilapões aqui né? Faz tempo, eu vi muito falar desse pesqueiro né? Você mesmo já fez, falou que é muito bom, então acaba despertando a curiosidade de conhecer os grandes peixes que tem aqui né? É, e aqui dá umas tilápia gente, mas olha não é tilápia assim não, pegar tilápia de quilo aqui é pequena, a hora que você pega a grandona, Quando você põe ela assim no braço ela vem parar aqui assim ó. Ih, não, não vai ver. Estou desesperado para pegar uma dessa. Não, não pode desesperar não. Pessoal, hoje então a pesca é de tilápia, mas não é tilapinha não, é tilapão. Vamos pescar? Gigante? Gigante, tilápia gigante aqui no Lago Azul, ou melhor, recanto dos gigantes aqui em Mojiguassu. Tá certo? Vamos parar de conversa e vamos pescar. Música 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 Quantas tilapinhas dessas aqui tem nesse tanque aqui? Pode ter umas 500, 500. 500 tilapinhas desse tamanzinho aqui para vocês. Olha o boquinho, olha o boquinho. Pela sua experiência, quantos que ele tem aqui, 3,5 quilos, 4 quilos? 4 quilos. Ó, vamos soltar aqui ó. Olha lá. Aí, bonita. E olha a varinha que ele pegou. Olha aí, varinhas touché. E esse cara aqui fabrica. Marcos, mas quem assinou também ó. Carlos Conceiro. Carlos Conceiro assinou? Sim, não é. Ele não assinou um negócio ruim né, Carlos? E outra coisa, o Marcos só pesca aqui no pesqueiro dele, quando eu venho aqui. Eu tenho até medo, ó, tenho até medo de deixar ele falar. Por que Marcos? Não, eu não vou falar não. Vou falar. É porque senão não sai peixe, é isso que é ver. É porque ele falou que eu não sei pescar, então ele pega o peixe, entendeu? Você é bonzinho, Marcos. Vou pescar, vou pescar. Vou pescar. E aí, você é bonzinho. E aí, você é bonzinho. Amém. Amém. Uma bela tilapia para vocês aí. A primeira escapou. A primeira escapou. Não abriu o anzol, nada. Ela escapou mesmo. Ela opera muito pesada. Olha como é que a varinha sofreu. Ficou deformada a varinha. É isso aí gente. Vamos pegar outra. Vamos atrás de outra. Pai Antônio, Mãe Antônio, São a minha inspiração. Eu sou Edivaldo Neves. Tenho Deus no coração. Minha esposa imaculada. Meu amor, minha paixão. Tenho três filhos queridos. Fernando, Maiara e Juninho. Cinco netos, nosso tesouro. Seguindo o mesmo caminho. Eu sou pescador. De vara de mão. Meu pai e minha mãe. Foi quem me ensinou. Honrar a tradição. Estuvem de família. Amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios. Os peixes e a terra. E tantas belezas. Fabrico varas. Fabrico varas de bambu. E foi com elas que eu fisquei. Primeira pia para. Com essa peça rara. A tradição não para. Duas belinas pescador. Duas belinas pescador. A tradição não para. A tradição não para. Em Catanduba eu nasci. Lá em Brotas me criei. Com um amigo Pansieri. Muitos rios eu pesquei. Rio São Francisco e Pantanal. Rio Grande do Rio Grande do Rio Tietê. Bichos e aves avistei. Floresta que me encantou. Isto é o nosso Brasil. Agradeço ao meu Senhor. Eu sou pescador. De vara de mão. Meu pai e minha mãe. Foi quem me ensinou. Honrar a tradição. Isto vem de família. Aí o Marcos pegou outra tilapia aqui. Pegou. Aconteceu um acidente aqui ó. Quebrou a vara. Mas ele não perdeu o peixe. Segura aí Marcos. Vou tirar o peixe. Esse aqui é o cara todo. Olha o tamanho dessa tilapia. Meu Deus do céu. Sujou tudo da gente. Olha aí. Olha isso. Vou virando. Vou virando. Olha o tamanho da boca. Olha o tamanho da boca. Rapaz. Tilapia gigante aqui no Dicas do Pescador. Já tinha visto tilapia desse tamanho. Aí Edvaldo. Eu já. Mas é difícil da vida. Olha. Mas essa é muito grande. Rapaz. Olha. Olha lá na ponta dos dedos. Aí. 70 centímetros de braço meu. Parabéns hein. Agora tem uma coisa hein. O cara tá dando um baile em nós aqui. Tá mesmo. 2 a 0. É. Foi quanto né. Vai ser goleado hoje. É. Mas também irmão. O cara. Conhece cada um dia aqui. Conhece. Mas eu não pesco. É mais prático. Vocês podem me acreditar. Mas ele só pesca quando eu venho aqui. É. É. Pra garantir que vai sair esse peixe. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou vingar o Brasil. Bom. 7 a 1. Eu tô errado. Minha gente. Então vamos começar o segundo tempo? Rapaz quebrou agora. Quebrou agora. Quebrou agora. Não perdeu o peixe. Já pegou duas. Nós dois aqui sapateiro. Sapateiro. Vamos pegar. Eu ia falar pra ele que eu tenho que lavar. Eu não vou falar porque ele tá lindo demais. Não. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Vamos pescar. Deixa esse cara pra lá. Depois se ensina a nós. Vamos pescar. Eu sou pescador. De vara de mãe. Meu pai e minha mãe. Foi quem me ensinou. Honrar a tradição. Isto vem de família. Amar a natureza. Foi Deus quem fez os rios. Os peixes e a terra. E tantas belezas. Fabrico varas de bambu. E foi com elas que eu fisquei. Primeira pia para. Com essa peça rara. A tradição não para. Duas belinas pescador. Eu quem precisou. Eu fico meu congelado. Eu sei o que cair doo... Eu sei o que ele disse aqui... Eu sei o nome douerdo que ele é meu amigo. Eu sei o nome do dime. Eu sei o que ele tem pra ele Kurd. É claro ir para o적ar. Eu sei o que ele tem razão... Eu sei o que eu fiz. へ belez. Eu sei o que ele desse pra ele que eu faço. Eu sei o que é? Eu sei! Em Catanduva eu nasci, lá em Brotas me criei Com um amigo Pansieri, muitos rios eu pesquei Rio São Francisco e Pantanal, Rio Grande e todo de Tietê Bichos e aves avistei, florestas que me encantou Isto é o nosso Brasil, agradeço ao meu Senhor Eu sou pescador Tamanho de família, galera Eita, mano, qual o tamanho da boca Isso aí dá pra família inteira, não sei se eu esqueço Honrar a tradição Isto vem de família Amar a natureza Quadro Enorme Ó Aonde você encontra tilápia desse tamanho aqui? Um tanque só com tilapão nesse aqui Vamos soltar aqui Após o intervalo tem uma dica para visualizar melhor o puxão da tilápia Voltamos já Música 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 Música